Muito bom dia galera, dia 22 de julho, são já 8h20 da manhã, hoje eu cheguei cedo, mas não fiz vídeo nenhum Porque já cheguei, fui buscar pão pra conveniência, enfim, fui fazer umas funções, mas já comi minha salada de frutos Essa semana, semana de evento, semana puxada, amanhã já temos um evento Esse eu já posso começar a falar, até mesmo porque eu vou estar divulgando, mas é a franquia da Porto Belo Porto Belo, acabamentos, revestimentos, alguma coisa nesse sentido de obra, material de construção em parceria com a Ana Pessoal que já tem aí um carinho especial pelo nosso trabalho E a gente vai estar indo fazer amanhã esse buffet lá pra umas 140 pessoas, 130 pessoas E a gente já está em produção hoje, vou mostrar toda essa produção pra vocês A equipe está em produção, né, o chefe está aqui acompanhando Deu uma fugidinha dos meus filhos, logo vou lá tomar um café com eles também E é isso, boa semana pra nós, um bom trabalho, já deixa aqui seu comentário, sua curtida, já motiva nosso vlog aí Começando mais uma semana daquelas, sempre maravilhoso, bom dia Aqui pessoal, já está sendo feita uma preparação, nosso amigo Tarcísio está na ativa Mostra aqui Tarcísio, essa costelinha de porco que ele temperou ontem Temperinho fresco que ele está fazendo na brasa aqui Pra depois a Mari levar isso aqui pra panela Terminar de cozinhar Desfiar e ainda fazer um ragu Nós vamos servir Essa costelinha braseada como se fosse um ragu Segundo com a saladinha mais humilde, mesmo assim bem colorida Olha só, aí um cardápio aqui, um capricho, uma caldeirada, um franguinho caipira, um macarrão, um alho, óleo Canapé, com o creme do canapé de queijo caipira, que eu uso muito o nosso queijo curado daqui, falo direto aqui pra vocês Mas a Mari já está em produção, como se fala na Venezuela. Puxa aí o queijo para ver o quanto de queijo que tem, olha isso pessoal, ainda não derreteu, ele está derretendo agora, mas já dá para você ter uma ideia de o quanto de queijo que tem nesse mundo, nesse patê na verdade, né Mari? É um patê de queijo curado, para casquinha. A famosa das câmeras está em produção hoje, é isso aí Thaís, pastelzinho para eventos pessoal, quadradinho, Thaís já está aqui em produção, carne com queijo Thaís? Carne com queijo, pastelzinho mini, esse a gente não produz aqui para o restaurante, mas produz para os eventos que a Thaís está fazendo. Uma visita rápida aqui no Sugestão do Chefe, só para acompanhar o almoço da galera, não filmei para vocês, porque tinha uma galera no buffet, eu estava com um pouquinho de pressa, mas passei aí para acompanhar o início da semana da equipe, que é sempre importante. Oi pessoal, estou aqui no aniversário do tio Guilherme, o papai, o Vitória, a tia Carol, o tio Guilherme, olha o aniversariante, a tia feita lá atrás, e estamos aqui no restaurante. Aniversário desse cara aqui, a Maria mostrou no vlog antes Guilherme, mas parabéns paz e saúde dos compadres aí, foi o almoço, tchau, e para a gata também. Aqui pessoal está enrolando aqui, longo de pirar no cu, esse ainda sem o tempero, só para dar o formato, fica todo ele padrão. Olha o evento, esse aqui já é do Tarcísio, evento da semana, dois eventos, dá a mão do seu Tarcísio, lá o Fedão já ficando um bacon, não é ativo, o Lucas dando uma limpada, olha, pode parar ou não, o setorzinho que sai produção aqui, olha, nesse cubículo aqui está saindo uma produçãozinha já, olha, outra chegando para trabalhar lá, agora até tchauzinho tá, sai derrubando as coisas, mas dá tchau pelo menos. Olha, nas idas e voltas, segunda vez no mercado hoje, hoje de manhã eu estive no mercado, aí esqueceram de pedir algumas coisas, na verdade não é que esqueceram, o alho poró, por exemplo, que eu acabei de vir buscar, deixa eu abrir aqui, ele era para chegar para os dois eventos, para o evento que eu tenho de amanhã e para o evento do sábado, só que para o evento de amanhã não vai chegar a tempo, vai chegar só o pedido na quinta-feira, e aí tem esses imprevistos dentro de restaurante. Dentro de evento, às vezes você faz o pedido, não vai chegar a tempo, para mim ia chegar, porque eu achei que ia chegar na terça, que é amanhã, e o evento é a noite, ia chegar e ia dar tudo certo. Como o alho poró vai chegar só na quinta, vai dar só para o evento de sábado, então eu vim buscar, enfim, acontece esses imprevistos, a nossa lista é feita exata, mas daí quando a gente se confunde com essa questão de logística, tem que vir buscar e não tem jeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Produção ainda, está acabando, está tudo lá, abre essas telinhas. Vou abrir aqui, olha, olha pessoal, que massa linda, passei aqui para jantar, quase que eu vou jantar uma massa caseira dessa, olha isso, olha que massa perfeita para o evento. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, 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 parabéns. E a produção da equipe vim jantar aqui, com o Monomu, Pichulico. E o papai usa jambu. Papai jambu? Por quê? Porque o papai usa jambu? É a Maria Alice. A academia está contando as causas de polícia dela. Oi gente, olha o papai, olha o papai. O que você acabou de fazer? Papá? Papá. Estava gostoso, papá? Sim. O que você comeu? Arroz, feijão, batata e farofa. E aonde que você comeu? Aqui no restaurante? Do papai. Como é que é o nome? Não, como é que é o nome do restaurante? Filma você. Catarinense. Catarinense. Fala, então vem aqui no Catarinense. Vem aqui no Catarinense. Se olhando. E olha, boa noite para vocês então. Assistindo Power Ranger, não é Vitória? Sim, o papai que me ensinou e falou. Então fala para a galera comentar e curtir o nosso blog. Comentar e curtir. Curte, 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 curte o nosso blog. Fala, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Até amanhã.